Oi, você viu que o cara já tomou conta do repórter CBN também. Eu tô quase indo tomar um café, mas todas as coisas. Você sabe que a gente tem um combinado aqui. Se o cara começar a tomar muito espaço... Ô, Pascoal, se o cara começar a tomar muito espaço, eu vou procurar emprego lá naquele outro lugar lá. Tá aí pronto, já a vinheta? Procura a vinheta aí, porque a gente já preparou até a vinheta. Porque de repente o cara toma espaço aqui, não larga mais o microfone, e o repórter CBN já sumiu de vez. É verdade. Você viu, né? Você vai ter que me levar, viu, meu senhor? Tem a vinheta aí já pronta? Apresentação, Milton Jung. É, amigo. Olha isso. Nós já estamos... Já estamos preparados que você toma o lugar aí. Trocar de posição, eu. Chumbo trocado não dói. Você chega aqui, domina tudo... E tem um papo, que é o seguinte, que lá é bom, porque só trabalha a fim de semana. Ah, é? Não é verdade? Vai nessa. Mas acorda mais tarde, não acorda? Não, acorda mais tarde. Eu já acordei cinco e meia pra daqui, pra chegar a sete e não chegar a seis. Mas lá trabalha muito, né? Mas tá, graças a Deus. Eu tô vendo, tô vendo isso. Mas enfim, beleza. E ó, mas eu acho que tem que trocar o âncora mesmo, tem que botar o Luciano aqui. Porque o âncora anterior, que falou agora há pouco, que chamou destaque, o que vem aí pela frente, falou que a gente ia falar de economia. Até vamos falar de economia a partir de agora. Mas o foco é política, educação. Até porque o convidado que nós temos, também um convidado especial, escolhido pelo próprio Luciano, é um cara que, aliás, eu fiquei sabendo, você conversa com ele todos os dias de manhã, Luciano. Verdade? Posso falar? Eu falo com ele tipo seis e meia, sete horas da manhã, quase todos os dias. Hoje você vai falar com ele às sete e trinta e cinco da manhã. Governador Paulo Artung, muito bom dia, muito obrigado pela sua gentileza de aceitar o nosso convite. Bom dia, Milton, bom dia, Cássia, bom dia, Luciano, bom dia a nossos ouvintes. Parabéns, CBN. Obrigado, Paulo. Bom, eu tenho dito publicamente, o Artung tem sido, talvez, a minha bússola mais constante para entender os caminhos do país, com toda a experiência, com dois mandatos, deputado estadual, mandato de deputado federal, prefeito de Vitória, senador pelo Espírito Santo, três mandatos como governador do Espírito Santo e, talvez, eu acho que um dos caras que mais taca o dedo no pulso da política brasileira. Então, eu achei que seria rico para a mistura nessa celebração dos trinta anos da CBN e no jornal da CBN, eu ouvi um pouco o Artung hoje aqui para os ouvintes. Então, obrigado por ter aceito o convite, Artung. Muito bom ter você aqui nessa manhã. Prazer muito grande, Luciano, Milton, Cássia, ouvintes. E, de certa forma, bacana celebrar esses trinta anos de trabalho, de informar o povo brasileiro de uma maneira muito positiva, né? Estamos aí num quadro difícil do nosso país, ainda numa travessia dura, dolorosa de pandemia, né? E um processo político acelerado, né? Era exatamente nesse ponto que eu queria conversar um pouco com você, Paula. Assim, a gente vem do último mês, desde rompantes antidemocráticos até a despressurização por parte do Presidente da República, a discussão, o debate pela terceira via, prévias do PSDB, união de partidos grandes do cenário político brasileiro e muitas incertezas em relação ao que a gente tem pela frente. Então, eu queria ver como é que você está enxergando a cena política nesse momento e o que a gente pode esperar para esse final de ano e começo do ano eleitoral, que é o ano de 2022? Olha, Luciano, é assim... Você falou da minha trajetória, quer dizer... Se tem uma coisa que eu aprendi nessa trajetória é que quem está no governo, quem está na liderança, normalmente não tem interesse em precipitar o processo eleitoral, né? Isso, eu diria assim, está quase nos manuais. De política. E o que nós estamos vendo no Brasil, na verdade, não é agora em 21, é desde 2020, é uma precipitação do calendário eleitoral. Isso é bom para quem está no governo? Não é. Isso é bom para os brasileiros? Eu não tenho a menor dúvida, não é. Quer dizer, os brasileiros hoje, se você descer na rua agora e pegar o pulso da população, quer dizer, o que o brasileiro está preocupado? Está preocupado com a carestia, com o custo de vida, com a inflação que está aí batendo na porta, está preocupado com o desemprego. Quer dizer, ontem nós tivemos uma mexidinha no ponteiro do desemprego, mas é muito aquém do que o Brasil. O Brasil tem milhões de desempregados. O cidadão está preocupado com o custo do dinheiro que voltou a subir, com a fome, com a atrasa educacional dos seus filhos. O Brasil é o país que ficou com as escolas fechadas por mais tempo. Se olhar a média do mundo e o que aconteceu no Brasil, quer dizer, nós já temos uma desigualdade educacional brutal no país. Isso se agravou. Quer dizer, o cidadão está preocupado com o preço da energia no país. Quer dizer, e, de certa forma, o país foi levado, volto a dizer prematuramente, para um improdutivo, porque não é essa a agenda do povo, um improdutivo e precipitado debate eleitoral. Quer dizer, eu acho que esse é o ambiente, Luciano. Assim, a população está demandando questões objetivas e, na verdade, as grandes lideranças do país, infelizmente, estão obcecadas num olhar prematuro em relação ao que vai acontecer nas eleições do ano que vem, no segundo semestre do ano que vem. Quer dizer, tem uma eternidade até lá. O que nós precisamos nesse momento, sinceramente, é estar cuidando da vida do nosso povo e da nossa gente. O senhor falou a respeito dessa questão de se acelerar o processo eleitoral, se começar a discutir precocemente as eleições do ano que vem. Infelizmente, não é a primeira vez que isso acontece aqui no Brasil. E, por outro lado, os temas, que são os temas mais pertinentes, os temas ligados à educação, à agenda social, eles são sempre deixados para depois. A gente está sempre naquela condição de país do futuro. Estou vendo aqui no Twitter do senhor que, recentemente, o senhor participou de uma discussão que falava o seguinte, que nós estamos entre os países com o maior potencial no mundo. Mais uma vez, a questão do futuro. Então, eu faço ao senhor a pergunta que, inclusive, está aqui no seu texto. Por que o Brasil não consegue transformar essa imensa potencialidade em oportunidades para as pessoas? Porque, enquanto a gente adianta a discussão eleitoral, a gente só atrasa as outras discussões que são, de fato, aquelas pertinentes. Olha, Cássia, isso foi uma live em Pernambuco. Nessa live, eu disse que é curioso a repetição da cena. Normalmente, quando o Brasil se coloca em uma posição entre o caminho certo e o caminho fácil, o que eu chamo de caminho fácil, Cássia? O caminho da demagogia, do populismo, da visão de curto prazo, que está muito ligada à questão eleitoreira. Não estou falando nem eleitoral, eleitoreira. Quer dizer, quando o Brasil se coloca nessa encruzilhada, infelizmente, na maioria das vezes, o Brasil flerta com o caminho fácil e não com o caminho certo. Então, assim, você olha o mundo, 10 países no mundo com maior potencial. O Brasil está entre eles. Quer dizer, a pergunta que não quer calar é por que um país com potencial como o nosso tem o seu povo passando as privações que nós assistimos, tendo uma educação com resultados medíocres. Quer dizer, a educação é a principal ferramenta nesse mundo que nós estamos vivendo para você dar saltos de desenvolvimento que são inclusivos, que tragam a população, que diminuam a desigualdade social no nosso país. Quer dizer, então, assim, meu diagnóstico é esse. pode algumas pessoas acharem que é simples. Quer dizer, nós estamos, nós estamos, de mais invés de agarrar com as duas mãos essa oportunidade da retomada verde que está sendo discutida na Europa, nos Estados Unidos, os chineses passaram a discutir metas de descarbonização e nós estamos, nós estamos seguindo caminhos, caminhos tortuosos, que eu chamo de caminhos fatos, caminhos equivocados, ao invés de seguir um caminho, caminhos consistentes que, na verdade, abram portas e janelas de oportunidade para o nosso povo e principalmente para os jovens brasileiros que precisam acreditar no nosso país. Quer dizer, não faz sentido um jovem brasileiro pensar no seu futuro e, ao pensar no seu futuro, pensar em alguma coisa fora do território brasileiro. Nós temos tudo para construir esse futuro para os nossos jovens dentro do nosso país. Então, é isso que eu falei lá, Cátia. Artung, eu queria até, aproveitando para o ouvinte da Rádio Saber, a gente está conversando aqui com o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung, que também hoje é o presidente da IBAC, a indústria brasileira da árvore. Então, eu queria explorar um pouquinho mais. A gente está exato um mês da COP26 em Glasgow, que vai discutir as mudanças climáticas e eu tenho dito que o Brasil, a gente é um país rico por natureza, mas pobre por escolha. Assim, como a gente vem conversando muito sobre isso, o Brasil não está surfando nesse momento. se a gente tivesse feito uma vacinação correta e se a gente tivesse na agenda correta sobre o clima, talvez a gente tivesse uma oportunidade única que está acontecendo hoje no planeta, de estar todos os países, as economias globais, os principais investidores, olhando para tentar romper esse dilema entre produzir, entre ser produtivo e ser sustentável também. Então, eu queria explorar um pouquinho mais, Paulo, essa potencialidade que o Brasil tem hoje e que não está sendo explorada, da gente poder liderar essa agenda global da descarbonização, da gente liderar essa agenda global da produtividade com sustentabilidade. Se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, eu acho que podia agregar hoje a nossa mistura aqui do Jornal da CBN. Olha, Luciano, se a gente olhar no retrovisor, tem gente que não gosta de olhar no retrovisor, mas eu gosto porque a gente olhando para o retrovisor, a gente não repete erro velho. Se a gente olhar para o retrovisor, a gente vai ver assim, quer dizer, nós tínhamos um bônus demográfico, ele saiu entre os dedos. Nós não aproveitamos o bônus demográfico. Nós tivemos um boom de commodities recentemente que colocou dinheiro na economia brasileira, colocou dinheiro no Brasil. Nós aproveitamos parcialmente isso. Nós descobrimos pré-sal, tecnologia brasileira desenvolvida pelos nossos cientistas, nós fomos e descobrimos o pré-sal. ainda no momento em que energia fóssil tinha ou ainda tem um papel importante na economia mundial, quer dizer, e nós não nos apropriamos. Olhar o que o Brasil está fazendo com o pré-sal e olhar o que a Noruega fez com o petróleo, você vê a diferença do que é seguir o caminho certo e do que é seguir o caminho fácil, tortuoso, muitas vezes até escandaloso. Pois bem, nós temos hoje, quer dizer, a COP, nós estamos na antessala da COP e nós temos uma oportunidade com a retomada verde. O Brasil é um país que tem a maior floresta tropical do mundo, tem a maior biodiversidade do mundo, tem 12% da água doce, tem uma matriz energética diferenciada, quer dizer, é um país que pode ser colocado com protagonismo nesse mundo de economia verde. E tem um bom exemplo, eu queria dar um bom exemplo para não dizer que não vou falar de coisas boas que aconteceram no país. Na década de 70, nós éramos importadores de alimentos, quer dizer, em 50 anos, o país levantou, sacudiu a poeira, deu a volta por cima, quer dizer, de importador de alimento, hoje nós estamos alimentando 800, 900 milhões de planetários, quer dizer, isso com a agricultura rodando aberta à competição internacional, com a agricultura rodando com aplicação de ciência, nós desenvolvemos uma agricultura tropical no nosso país, quer dizer, diferente do que foi feito com a indústria brasileira e que deu errado, com agro, nós fizemos o certo e nos projetamos no mundo, temos hoje uma presença importante na segurança alimentar do planeta. Pois bem, quer dizer, mostramos que é possível produzir e preservar, quer dizer, esse é o caminho, né? Produção com preservação, produção com respeito à biodiversidade, com respeito ao meio ambiente e assim por diante. Quer dizer, se a gente colocar o avião Brasil voando nessa altitude, eu não tenho dúvida, nós vamos melhorar a vida dos brasileiros, nós vamos parar de falar que esse país é o país do futuro e começar a operar as coisas positivas no presente. Quer dizer, eu sou muito otimista, mas o meu otimismo, Luciano Milton e Cássia, tem a ver com a gente parar de flertar com caminhos demagógicos e visão de curto prazo e conseguir operar no sentido daquilo que precisa ser feito no país. Nós precisamos fazer uma reforma administrativa pra melhorar o serviço público, pra valorizar os bons funcionários. Vamos fazer a reforma administrativa, não vamos fazer uma contra-reforma, um arremedo de reforma administrativa. Nós precisamos fazer uma reforma tributária pra simplificar esse sistema tributário brasileiro. Vamos encarar isso, vamos conversar com os municípios, com os estados e vamos organizar um outro sistema tributário que não seja uma corrente amarrada na perna da economia brasileira, como é o sistema tributário hoje. Quer dizer, nós precisamos encarar o nosso dever de casa e realizar, precisamos melhorar a educação básica no país. Tem jeito de melhorar? Tem jeito de melhorar? Quer dizer, podemos pegar a experiência do mundo aí com belos exemplos como é da Coreia do Sul, que você, Luciano, foi lá ver essa experiência, mas podemos olhar Sobral, podemos olhar o Espírito Santo, podemos olhar Pernambuco com ginásio pernambucano e tantas experiências que hoje nós temos no Brasil só precisam ser escaladas. Pois é, governador, até me permita, já que o senhor está pegando esse ponto aí da educação, que para mim é chave nesse processo todo de transformação do país. Nós temos esses exemplos. Por que que não se consegue escalar? Ou o que é preciso mover agora para que a gente possa fazer desses exemplos um padrão no país? Olha, nós temos esses exemplos e temos instituições privadas trabalhando em educação maravilhosas. Eu vou citar aqui rapidamente Instituto Unibanco, Instituto Natura, Sonho Grande, Todos pela Educação, Instituto Ayrton Senna, ICE, e assim por diante. São instituições, eu estou citando isso porque elas têm produtos na prateleira, que você vai lá e apanha para ver como é que você faz, por exemplo, uma educação infantil melhor, como é que você evolui na aprendizagem do português e da matemática. Então, isso tem o alcance da mão, do braço hoje no Brasil. Aí você pergunta, por que que não escala? Porque precisa de um comando nacional. Quer dizer, é igualzinho nós assistimos, estamos assistindo na pandemia. Quer dizer, nada substitui uma coordenação nacional em qualquer país, seja em Portugal um país pequeno, você precisa de uma coordenação nacional e a gente viu isso. Quer dizer, imagina um país quase continental como o Brasil, você precisa de uma extraordinária coordenação nacional, você precisa de um Ministério da Educação que seja um promotor dessas políticas públicas, que ajude a escalar essas políticas públicas. Temos isso nos últimos tempos? Não temos, né? Então, assim, é um dever de casa a mais que nós precisamos fazer, Milton. Governador Paulo Artung, quero agradecer muito a sua gentileza de ter aceitado o nosso convite, o convite do próprio Luciano para participar aqui do Jornal da CBN e conversar sobre temas que são fundamentais aqui no país. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Um abraço a vocês. Obrigada, bom dia. Eu entendi uma coisa, é assim que vocês conversam? Quando toca o telefone lá, o Paulo atende do outro lado. E aí, Paulo, tudo bem? Tudo bem? E aí, começa a discutir? Eu sou uma pessoa muito curiosa, como eu te disse. O Paulo tem uma visão muito clara e muito assertiva e muito imparcial em relação à realidade do país em diversas frentes, como você percebeu aqui, discorrendo sobre educação, sobre meio ambiente, sobre política. Então, como eu gosto de conversar com gente que sabe mais do que eu, para ver se eu aprendo alguma coisa, eu sempre abuso da generosidade dele em compartilhar conhecimento e sempre me ajuda a deixar uma fotografia mais clara do país. Essa é uma característica de bons comunicadores, né? Querer conversar com gente que sabe mais que se prova. Eu gosto de ficar rouco de tanto ouvir, Cássio. Tá certo. Isso é bom. Bom, gente, é o seguinte, nós vamos agora para as notícias da sua cidade, vamos tocar notícia aí na sua cidade e retornamos depois, tem CBN Dinheiro com Mauro Ralf para trazer as suas dicas. Jornal da CBN Jornal da CBN Jornal da CBN Nosso destaque agora vai para a Rodovia dos Bandeirantes no sentido São Paulo, pois tem um acidente envolvendo dois caminhões que colidiram por ali. Nesse momento não vai causando muita lentidão para o motorista, mas vale a pena destacar para o motorista que passa por ali ficar atento, pois tem muitos dos objetos que os caminhões carregavam na faixa da direita e no acostamento da pista ali próximo do quilômetro 19 da Bandeirantes no sentido capital de São Paulo. Essa faixa da direita já está com sinalização do bloqueio. Para quem vai no sentido interior de São Paulo, o Bandeirantes funcionando bem, na chegada a Marjão Tietê e a Bandeirantes tem trânsito mais intenso. Portugal 587, um projeto raro no melhor do Brooklyn, quatro dormitórios e office exclusivo, sofisticadas áreas de lazer e um pool de serviços diferenciados. Acesse even.com.br. O Open Finance chegou para evoluir a sua vida financeira. Você quer o banco de sempre ou o melhor banco de investimentos do país? Aproveite o Open Finance e dê um BTG na sua vida financeira. Destaque novamente também para a Avenida Washington Luiz, que continua com o trânsito muito ruim para quem vai no sentido da região central da capital de São Paulo. Lentidão agora desde a saída da Avenida Interlagos até um pouco depois da Avenida dos Badeirantes ali próximo do Clube Sírio devido a registro de obras na via em faixa bloqueada por ali. Por isso toda essa lentidão para quem vai nesse trecho da Washington Luiz no sentido do centro, quem vai no sentido Zona Sul da Cidade, no sentido Ponte do Socorro, no sentido Santo Amaro pela Avenida Washington Luiz. Caminho tranquilo. Agora... O Agibem que agora é Agi. Tudo o que você precisa em um só lugar. Baixe o app ou vá até a loja mais próxima e abra sua conta. 9,54. Vacina Sim Bom, acompanhando a vacinação, vou chamar o repórter Vinícius Passarelli aqui no Vacina Sim na CBN. Vinícius. Peraí que ao vivo é assim mesmo, estou gostando disso. Não podia dar tudo 100% certo. É nessa hora, é nessa hora que a gente faz aquela... Lembre-se, mande um WhatsApp para cá, 11-999-11-9981. Olha, acertou o número de primeira, 17 graus. 17 graus, quer dizer, você dá aquela... É tipo enrolação, é isso, entendeu? É mais ou menos isso. Até o Vinícius conectar, a gente enrola. O pessoal costuma dizer sempre, dizer assim, nossa, vocês sempre dão tempo, dão a hora lá na rádio. Eu digo assim, não, na verdade, a gente cobre um buraco com o tempo e com a hora. Agora sim, Vinícius Passarelli acompanhando a vacinação no Vacina Sim aqui na CBN. Oi, Luciano, muito bom dia a você e aos... e aos ouvintes do Jornal da CBN. A gente acompanha a campanha de vacinação contra a Covid-19 nesta sexta-feira aqui na capital paulista, que continua aplicando a dose adicional de reforço nos idosos acima de 60 anos e lembrando que eles precisam ter tomado a segunda dose ou a dose única há pelo menos seis meses. Até o momento, cerca de 17% deste público acima de 60 anos aqui na cidade já tomou a dose de reforço contra a Covid-19. Lembrando que a partir de segunda-feira a cidade começa a dar esse reforço vacinal para os idosos acima de 60 anos e para os profissionais de saúde acima de 18 anos. Para isso, também é preciso ter tomado a segunda dose da vacina há pelo menos seis meses. hoje toda a rede de vacinação está aberta, está operando, lembrando que os postos voltaram a ter a vacina da AstraZeneca para a segunda dose. Mesmo assim, algumas unidades podem apresentar a falta do imunizante produzido pela Fiocruz e, nesses casos, a pessoa pode sim tomar a vacina da Pfizer no lugar na chamada intercambialidade de vacinas. Até o momento, a capital paulista vacinou completamente 79% da população adulta e também lembrando, além da segunda e da terceira dose, os postos continuam aplicando a vacina em qualquer pessoa que ainda não tenha tomado a primeira dose e também nos adolescentes com mais de 18 anos, reforçando, então, hoje, continua a terceira dose nos idosos acima de 70 anos aqui na capital paulista e a partir de segunda-feira, a partir dos 60 anos, já pode tomar essa dose de reforço contra a Covid-19. Luciano. Muito obrigado, Vinícius. Ao vivo, 7 horas e 57 minutos, é o Jornal da CBN celebrando 30 anos da rádio que toca a notícia. Jornal da CBN CBN Dinheiro com Mauro Ralfeld. Oferecimento Open Finance. Dê um BTG na sua vida financeira. Um ouvinte me escreveu para cbndinheiro arroba cbn.com.br Meu pai tem 78 anos e tem boa saúde. Ele é aposentado e vive com a minha mãe que é servidor estadual aposentada também. Ele receberá em torno de 500 mil reais daqui a algumas semanas e gostaria de investir em uma aplicação com renda mensal. Tesouro direto com juros semestrais seria uma boa alternativa? Qual taxa? IPCA mais ou juros prefixados? Minha resposta. Pode ser um pouco cedo demais para se investir em tesouro IPCA de prazo longo ou em tesouro prefixado. A inflação medida pelo IGP-M registrou um recuo de 0,64% em setembro. Isso é uma ótima notícia. Mas o novo galope no dólar pode reforçar novamente a alta nos preços nas próximas semanas. Quando tivermos uma confirmação de uma mudança na tendência de alta da inflação, aí sim nós voltaremos a apostar em tesouro prefixado e em tesouro IPCA com prazos mais longos. Por enquanto, só tesouro selic para evitar perdas no curto prazo. Não deixe de aproveitar o fim de semana com a sua família. Mauro Ralfel para a CBN. 8 horas. Repórter CBN. Sexta-feira, primeiro de outubro de dois mil e vinte e um. Setembro foi o mês com menos mortes por covid-dezenove em dois mil e vinte e um. Foram dezesseis mil duzentas e setenta e cinco vítimas no mês. Abril, que foi o mês mais letal da pandemia, teve oitenta e duas mil quatrocentas e uma vítimas registradas, representando cinco vezes mais que setembro. Os dados foram reunidos e divulgados pelo consórcio de veículos de imprensa. Doze milhões de pessoas moradoras da região norte do país poderão estar expostas a um cenário de calor intolerável no ano de dois mil e cem em decorrência do aquecimento global e da devastação da floresta amazônica. A conclusão é de um estudo conduzido por brasileiros e da floresta amazônica. Tchau.